Música Guerrilha do Araguaia O que foi a Guerrilha do Araguaia? A Guerrilha do Araguaia foi um movimento de luta armada de guerrilheiros que ocorreu na região do Araguaia, divisa entre os estados de Tocantins e Pará entre os anos de 1972 e 1975 Este movimento era contrário ao governo militar implantado no Brasil em 1964 A história O movimento começou a se organizar no final da década de 1960 para ver muito antes do governo militar qual seria a razão já que não tinha a tal ditadura A partir de 1972 começaram os confrontos armados entre os guerrilheiros e as forças armadas brasileiras A Guerrilha do Araguaia tinha como inspiração os bem-sucedidos movimentos revolucionários que ocorreram em Cuba e na China que hoje sabemos foram retumbantes fracassos A China sobreviveu porque enveredou por um capitalismo branco Mas a Cuba virou uma favela No total ocorreram três ofensivas militares para acabar com a guerrilha A primeira foi a operação papagaio A segunda a operação sucuri E a terceira e última operação Marajoara De acordo com estimativas Cerca de cinco mil militares atuaram nessas operações Guerrilheiros que participaram O movimento foi liderado principalmente por militantes do Partido Comunista do Brasil PCdoB Veja aonde queriam enterrar o Brasil Porém contou com a participação de estudantes universitários Jovens estudantes Operários profissionais liberais e camponeses Entre os principais líderes da guerrilha do Araguaia Podemos citar Maurício Grabós Um dos fundadores do PCdoB João Amazona, secretário-geral do PCdoB Esse sobreviveu, acho que morreu velhinho já Perturbando a história Elza Monerat, dirigente do PCdoB E Ângela Arroio, dirigente do PCdoB Qual era o objetivo dos guerrilheiros? Derrubar o governo militar através de uma revolução socialista Que teria início no campo com o movimento de guerrilha E implantar no Brasil, após a tomada do poder Um governo de caráter socialista Eles estavam cegos Pelo animal que liderou a guerrilha de Cuba Como terminou? As tropas militares brasileiras saíram vitoriosas Pois conseguiram reprimir o movimento guerrilheiro Em 1975 Como resultado? 59 militantes do PCdoB morreram Além de 19 agricultores que lutaram ao lado da guerrilha Do lado das tropas militares Foram 20 mortos Número estimado Nós somos... Nós somos...